O projeto e eles toparam na hora, assim. Chase Matthew, Chris Weaver Band, No Cash, Dustin Lynch e muitos mais. Foram três dias insanos de gravação. Cara, se iluminar aqui vai ficar muito forte. Por que sua mão virou ouro? Esse projeto não vai ser diferente. É um movimento para a música sertaneja e para a música brasileira. 17 anos de carreira, a gente está conseguindo fazer o que a gente tinha. São os grandes projetos da nossa carreira. O projeto Fernanda e Sorocaba. É algo surreal, assim, né? É um mundo totalmente novo. Alguns cenários do tempo. Tanto faz, meio que tanto fez Pra ela eu sou só um cara da vez Porque ela gosta só de caras assim Um prefeito e um prefeito Que não sabe o que é ter medo Se amanhã eu não estiver mais aqui Ela vai achar um jeito De achar alguém igual a mim Sempre que eu vou Sei que pode ser O fim de hoje como se fosse o fim Ela gosta só de caras assim She likes my t-shirt She likes my old boots Likes to snow days To some old school She take a phone No, no city night And I ain't scared to get off In them blind lines Yeah, I can't smooth it out I can stick it up I guess that's why she can't get enough Of a small town boy like me She's my body Baby, she's my cool She's my crazy She's my laid back In the front seat She's my with me till the end Girl, my turn up to tear Girl, she can have everybody That she wants to be Anywhere she wants to be She loves a small town boy like me She loves a small town boy like me Yeah Ela está assim O prefeito e o imperfeito Que não sabe o que é temer Se amanhã não estiver mais aqui Ela vai achar um jeito De achar alguém igual a mim Sempre que eu vou Sei que pode ser O fim de hoje como se fosse o fim Esse projeto vai ser a abertura de um portal Muita gente vai passar de lá pra cá Muita gente vai descer daqui pra lá She loves a small town boy like me She's my body Baby, she's my crazy She's my laid back In the front seat She's my with me till the end Girl, turn up to tear Girl, she can have everybody That she wants to be Here where she wants to be She loves a small town boy like me Yeah, my thoughts are so De trás, I'll see As pessoas vão conseguir Sentir um pedacinho de Nashville Ao assistir, ao ouvir Com certeza depois desse projeto O New Country vai ver o que é O setanete do Brasil Tudo começou quando a gente fez um camping Tem uma dúvida Será que as pessoas vão comprar Essa pegada meio country novo Esse country que é muito diferente dos anos 90 Funciona em português Vai funcionar no Brasil E o Fernando e o Sorocaba Eles estão cantando em inglês também You gave me like sunshine As soon as I looked in your eyes You gave me an enormous lonely heart The way back to life The music in Brazil This search in Asia Is so fire, man It's like some cool country music With all that extra fire rhythm That, you know what I'm saying I need in my heart In the fire, in the sky Just like a fourth of July You're a son of a miracle You're a son of a miracle Os clientes, o público Eles não querem mais o mesmo Eles querem algo diferente E o projeto mexe É isso You're a son of a miracle You're a son of a miracle Nós, Fernando e o Sorocaba E a música sentaneja Devemos muito esse cara Por essa reabertura de portas Não tenho o que dizer Para esses caras Esse cara só não Pode falar palavrão, né? Eu posso fazer um DVD Com o panel de LED atrás? Lógico que eu posso Mas o cara corre aqui Nas minhas veias É isso aqui, cara É essa história Da gente pegar a câmera Sair na ronda Andar O Will dar os outros O time do dar os outros Ele vai explodindo isso muito bem A história da gente poder andar No meio do público Com a câmera atrás Nice É importante para a senhora. Eu sei do Brasil nos anos 90, a minha ideia na época de música country, eu acho que é o que ainda está gravado na cabeça da maioria dos brasileiros, que é Billy Ray Cyrus, Alan Jackson, Gary Brooks, talvez um George Freight. É um projeto que carrega com ele muita verdade, muita paixão também. Desde criança eu sempre sonhei em cantar a música country, em conhecer um pouco mais o signo. São músicas que talvez o brasileiro não conhece, mas para a gente tem um significado muito grande. O projeto... O projeto... O projeto... Eu acho que é o ano de realizações, assim, eu acho que muito mais do que pensar comercialmente. Que venha a Fernanda Sorocaba Nash, a galera vai se surpreender, se Deus quiser. Música 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 A CIDADE NO BRASIL